E olha, o policial militar, o Renan, soldado Renan, pertencente ao 5º Batalhão da Polícia Militar, está fazendo uma rifa. Uma rifa. Para quê, Camargo? Ué, porque ele se envolveu num acidente de trânsito com a viatura da Polícia Militar e acabou, infelizmente, nessa ocorrência que ele estava errado, batendo a viatura da Polícia Militar. Estava indo atender uma ocorrência e bateu a viatura. Resultado disso, ele teve que pagar os danos materiais ou da pessoa que se envolveu no acidente. Ele já pagou, já acertou, já não tem mais problema com essa pessoa. Porém, o Estado do Paraná entrou, não queria só o conserto da viatura. O conserto da viatura ficava em mais ou menos uns 7, 8 mil reais. O governo do Estado do Paraná entrou com uma ação de indenização contra o policial. E mandaram, quanto foi a condenação dele? 24 mil. 24 mil, acho que é 23 ou 24 mil reais. 20 mil reais? 20 mil reais que o policial vai ter... Aqui, ó, tá aqui, ó. 20 mil reais que o policial vai ter que pagar de indenização pro Estado. Põe a rifa inteira no ar aí. Põe, você tira o gordinho, deixa só aí. Tira, tira a letrinha também, vai. Pro povo ler lá embaixo, ó. Pra pessoa ler lá embaixo como é que é o negócio. Assim, em prol do soldado Renan, pertencente ao 5º Batalhão da Polícia Militar, o soldado envolveu-se em um acidente de trânsito durante a execução de serviço. E foi condenado a indenizar o Estado em 20 mil reais. Ele tem que pagar isso aqui pro Estado, viu? Inclusive, tá com a conta dele bloqueada. A conta dele foi bloqueada. Chegaram a bloquear, inclusive, a conta salário dele. A conta salário não pode ser bloqueada, né, amigo? Tem que ficar liberado, porque o cara tem que comer. Tem que comer. Mas aí, o que ele faz pra pagar as contas, pra pagar os... Como é que tem que fazer? Ó a situação que esse policial militar está. E aí, aí é que eu fico pensando, né, amigo? Aí o policial pega a viatura e sai pra tentar dar socorro a você, você tá sendo assaltado ou algo nesse sentido. Sai, feito maluco, aquela viatura, com sirene ligada, com não sei o quê. Você sabia que o policial, dirigindo uma viatura, com sirene ligada, giroflex ligada e tudo mais, ele não tem, ele não tem preferência. Ele pede preferência. Sabia disso? Qual é a diferença, Camargo? Opa! Completa. Do juridiquês pro português. Quando você tem a preferência, se alguém bater em você, a pessoa tá errada. Quando você pede a preferência, se você bate em alguém, você assume o risco de provocar aquele resultado. Ou seja, você é obrigado a indenizar, você é obrigado a pagar, inclusive o conserto da viatura. Ah? Isso acontece, amigo. E aqui? Aqui é um exemplo nítido disso. O que o policial vai fazer? Ele vai simplesmente sortear uma televisão, que ele ganhou essa televisão, é uma televisão de quantas polegadas, hein? De 55, né? Ah, tá aqui, tá escrito aqui também, uma Smart TV de 55 polegadas, que ele ganhou novinha, novinha, novinha. Então, se você puder ajudar, 988-57-6991-98857-6991 ou 996-887536. Se você tiver a possibilidade de ajudar o policial... Ô, se você já foi auxiliado alguma hora pela polícia, pelo bombeiro, por qualquer força de segurança, você sabe como que é, não? Sufoco que é. Se você tiver a possibilidade de ajudar, por favor, ele tá pedindo ajuda, tá pedindo, tá solicitando. O Renan tá precisando de ajuda. Dezão cada número. E você concorre a um televisãozão bonitão, desse grandão, 55 polegadas à sua disposição. E essa chave aqui, ó, é a chave pix dele, tá? Você vai mandar lá no financeiro, arroba, A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-I-S-S-A-P-M-I-U. A-P-M-I-U. A Apomil é a Associação dos Policiais Militares, né? Com .com.br. Então, você entra no financeiro, arroba, apomil.com.br Com dois A's, tá? Apomil, dois A's, tá? Aí você já pode fazer também o pix através disso aí. Aí você manda o teu comprovante através desse número. Camargo, mas eu queria saber mais a respeito de como é que aconteceu. Liga pro Renan. Conversa com ele, esses dois números que estão aqui, ó. 98857. 96991 ou 996887536, são os telefones que ele atende lá, tá? Um é o telefone dele, outro é o telefone da esposa. Pô, é duro, né? O policial vai atender a gente, vai socorrer a gente, e ele é responsável pela viatura do Estado, né? Não, e o pior é que se fosse assim, o Estado entra com a ação e cobra os 8 mil reais, consertou, ficou em 10 mil reais, cobra os 10 mil reais do cara, ainda era uma coisa, né? Mas o Estado, cara, ele entrou com a ação por danos morais e materiais contra o Estado, e a condena foi a 20 mil reais. Quanto tempo o policial tem que trabalhar pra pagar esses 20 mil, hein?